E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma extensão para o Google Chrome para você fazer as suas listas de presença no Google Meet de forma automática. Então, essa extensão foi uma extensão que eu desenvolvi. Então, antes de começar a desenvolver essa extensão, eu pesquisei um pouco no Chrome Web Store para ver se tinha alguma extensão que fazia algo do tipo. Eu percebi que tinha algumas extensões que faz, mas eles pegam simplesmente a lista aqui de pessoas presentes aqui no Google Meet. Só que para garantir que a pessoa está realmente presente, eu fiz uma extensão que muda um pouco a maneira. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, vocês vão vir aqui, o link vai estar aqui na descrição. Vocês podem baixar aqui Presença Meet, clicar aqui no Adicionar ao Google Chrome. E a extensão vai estar adicionada. Então, aqui na extensão eu coloquei, se vocês clicarem aqui, eu coloquei um mini tutorial aqui, se vocês esquecerem, mas é bem simples. Aqui estão as minhas redes sociais, o meu LinkedIn, o WhatsApp e o meu portfólio, se vocês quiserem entrar em contato aí. Então, vamos começar aqui. Então, eu estou aqui com dois participantes para a gente testar aqui a extensão que eu criei. Então, quando vocês adicionarem a extensão e entrarem em uma sala, vocês vão perceber que vai ter aqui duas opções novas aqui embaixo. Aqui é a palavra-chave, né, que os participantes vão ter que enviar no chat para eles ganharem a presença depois que você iniciar. E para iniciar, é só ativar esse interruptor aqui, certo? Então, eu vou iniciar aqui uma chamada para vocês verem. Olha lá, já foi iniciado, então eu vou falar aqui para eles. Então, gente, a palavra-chave é presente, para vocês ganharem a presença. Então, aqui eu vou aguardar eles digitarem presente. Olha lá, eles digitaram a palavra presente. Beleza, e reparem aqui que vocês podem alterar a palavra-chave, certo? Vocês podem colocar estou aqui, por padrão vem aqui presente. Então, eu vou finalizar a chamada, eu clico aqui novamente. Então, ele vai começar o download e baixou aqui a lista de presença, quem confirmou a presença. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele é um arquivo CSV, então vocês podem abrir aí pelo Excel, bloco de notas, qualquer editor de texto que suporte o formato CSV. Então, eu vou abrir aqui no Excel. E, ok, gente, estou aqui já no Excel e vocês podem ver aqui que já está o nome dos dois que confirmaram a presença lá no Google Meet. E eu vou mostrar para vocês que vocês podem alterar aqui a palavra-chave. Olha só, estou aqui. Aí, na próxima vez que você ativar a chamada, todo mundo que digitar estou aqui vai ganhar a presença. Então, é isso daí. Se vocês gostarem aí da extensão, vocês podem estar acessando lá a página e avaliando, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Eu disponibilizei a extensão de forma gratuita. Então, vocês podem estar baixando aí e usando aí no Google Meet, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. E eu fico por aqui. Falou, se inscreva aí para receber mais vídeos como esse.